Ao invés de oito renas, quatro rodas, no lugar do trenó, um ônibus personalizado. Logo que o veículo começa a andar, é acionada também a expectativa de um passeio diferente e cheio de alegria. Antes de entrar no ônibus, Valentina, de apenas quatro anos, bateu um papo com o Papai Noel. Já pediu a cartinha do Papai Noel? Aham. Já escreveu? Aham. Então Deus abençoe que o Papai Noel chegue lá com muito presente pra você, que você é muito bonito, beleza? Aham. Do lado de dentro, guirlandas, cortinas em branco e vermelho, laços e até uma árvore de Natal. Cada dia da semana, uma atividade durante o trajeto. Hoje, foi dia do duende contador de histórias. Levantou cedo, tomou banho e fez uma sopa bem gostosa. Sabe sopa de quê? Na verdade, eu faço uma mesclagem. Eu faço uma história real e uma história fictícia, onde há um envolvimento das crianças, né? E elas ficam muito curiosas em saber alguma coisa sobre o Natal. Então, uma das histórias que eu conto é justamente isso. É como surgiu o presente, que é uma história real. Que todos, quem conhece, claro, a história de São Nicolau, que era bem benevolente, dava presentes. Então, eu conto essa história. E conto uma outra história, que é uma história fictícia de um senhor que vivia bem longe e que queria receber Jesus naquele dia. Então, a história, ela se envolve em torno disso. No meio do caminho, as canções também fizeram a alegria da meninada. Tá bom aqui. Dona Maria José veio trazer o neto e não quis perder a chance de registrar o passeio. Passear um pouco, né, no ônibus do Papai Nó, que por sinal está muito bonito, muito bem decorado. Uma grande oportunidade que a prefeitura está nos dando, né, de trazer aí essas crianças para passear. O passeio dura aproximadamente 30, 40 minutos. Durante o percurso, o ônibus passa por várias ruas da cidade. E no volante, claro, ele, o Papai Noel. Por trás da roupa do bom velhinho está o seu Flávio, que há sete anos trabalha como motorista do transporte coletivo de Uberlândia. A decisão de dar vida ao Papai Noel, uma vez por ano, partiu dele. É, este é um final de ano, uma finalização de trabalho, né, porque a gente trabalha sendo aqui praticamente um Papai Noel o ano inteiro, entendeu? Então a gente aqui seria uma finalização de ano e uma coisa diferente, mas uma coisa muito bem em prol de todas as crianças. Fazer uma criança feliz é muito importante, entendeu? Já na chegada do passeio, no terminal de ônibus, quem vê do lado de fora parece gostar da atração. O ônibus do Papai Noel agradou os pequenos e os grandes. Eu achei bem legal, estou muito feliz de estar aqui. E nós estamos divertindo juntos. Diverte mais os adultos que as crianças. E se tivesse que escolher entre o ônibus do dia a dia e o do Papai Noel, a resposta da Luane está na ponta da língua. Esse. Mais divertido? É. Depois de um belo passeio, só resta um desejo a todos, de um Feliz Natal. Feliz Natal.